A polícia militar apresentou aqui na delegacia do Morro do Bom Jesus, primeira, Jeremia José do Nascimento, 24 anos, mora no bairro do Salgado, estava pilotando uma CG 125, prata de placa, KKV 5284, ele foi preso na rua dos Guararapes, totalmente embriagado, olha o estado dele, rapaz, tu bebesse demais, não foi? Bebim, tem umas rodinhas que eu sou cabarrão, se eu pudesse eu matava mil. Tu matas o que, rapaz? Cachaça, cerveja? Eu mato então o delegado, se ele for, pôs aí, bota se f***, todo mundo, já tô f***, mas é que, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava bebendo o inferno, o cão foi quem botou pra mais beber, e pode dizer, então, o delegado, se ele for, diga, eu já tô lascado mesmo, já tô f***. Pois é, a situação dele aqui, o delegado, ele risca a sua vida e a vida das pessoas, né? Diga a minha mãe, que eu já tava matando mil, diga a minha mãe, que eu já ia dar uma risada. A situação desse rapaz, nada bem. Olha lá, dão, rouba, o negócio não é matar a gente, safado. Deixa eu segurar ela aqui, senão ele cai, né? E eu vou dizer, a minha mãe vai chegar aqui daqui a pouco, e o gênio safado tem que morrer. Já foi se detido alguma vez ou não? Eu já fui um monte de vez, e vou dez vezes. Mas por quê? Mas por um ladão não, mas eu vou pro caba-homem. Eu posso apanhar aqui dentro de vocês. Agora vá por uma coisa, que eu sou caba-homem. Pai, mas quem com mal dá a cara, eu não compro pai, mas ninguém não. Agora quando tu vinha, vinha se cantando, não foi? Nunca vinha, não foi? Não tava cantando, não foi? Tava ou não tava? Eu nunca mais repeti, meu irmão. Meu Deus me sabe que esse gano, você tem... Oxizão, tá matando, gente, é sorrindo. E aí? Gente, safado. Vai alegrar mais um pouquinho, canta uma música aí. Vai alegrar um pouquinho, vai. Ei, 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 sem você não viria. Todo amor que eu te dei. Todo amor desse mundo, vai. Ei, sem você não viria. Seu amor. Ei, também tá fora. Eita, cachaça da gota. Deixa eu entrar aqui, conversar aqui com o Cabo Augustinho, né? Cabo Augustinho colocando em risco não só a vida dele, mas as pessoas também, né? Perfeitamente. Colocando em risco a todos que estavam por perto, né? Aí foi abordado pelo pessoal e trazido até a delegacia para as providências cabíveis. O senhor tá ficando mutado, né? É, realmente ele foi mutado com duas infrações. Foi sem habilitação e documento atrasado. Com imagens de Marcelo Siqueira, prossegue o programa Sem Minhas Palavras. Com imagens de Marcelo Siqueira, prossegue o programa.